Inquisição, esse termo é muito bom, né, porque a inquisição, que é uma coisa que sempre puxa a inquisição, então uma coisa sobre inquisição, né, a inquisição, ela surge no meio do problema dos cátaros, uma das coisas que os cátaros faziam, cátaros é um grupo de hereges gnósticos medievais, que devia ir para o presídio de pedrinhas, uma das coisas que os cátaros faziam era matar mulheres grávidas, por quê? Porque eles diziam que quando você tinha relações sexuais, você aprisionava uma alma num corpo, era uma heresia medieval, eles achavam que a matéria era ruim, a matéria é má, eles faziam autoflagelações violentas, a população medieval é uma população bastante aflorada, os caras faziam muito justiça com as próprias mãos, imagina camponeses do século 12, 13, então eles pegavam os cátaros e matavam com as próprias mãos, muito comum, só que aí o problema é o seguinte, bom, mas esse cara era cátaro de verdade, ele não era, o que está acontecendo, qual é a, não tem um processo mínimo, e aí a igreja cria um tribunal inquisitorial, que era o quê? Para investigar se o cara era cátaro ou não. E o cara, ah, o cara olhou para a minha mulher, eu vou acusar ali de secátaro e pá, para poder... Que era uma paragem de justiça com as próprias mãos, que é um ponto muito importante, e aí esse cara, na pior das hipóteses que acontecia, ele era entregue às autoridades civis, até o julgamento falso da Joana d'Arc, que foi uma grande mulher, aliás, uma grande santa, termina falando assim, está entregue às autoridades civis. Então, na verdade, a inquisição, a inquisição real, não o que está no imaginário tosco das pessoas, é uma coisa totalmente diferente. Só uma parte, o tribunal da Joana d'Arc era um falso tribunal, que não tinha nenhuma autoridade civis. Sim, feito pelos ingleses, que os ingleses fizeram. Mas e Torquemada e todo esse papo. E quando você vê a história da inquisição francesa, lê um livro chamado Inquisição Tribunal de Misericórdia. Aliás, uma vez fizeram, a gente tem todos os registros, a gente sabe tudo o que aconteceu naquela época. Quando nós... Tinha um documentário que foi feito uma vez, chamado O Mito da Inquisição Espanhola. Existe todo um negócio que a leyenda negra se criou uma história para demonizar a Espanha, em especial vindo dos ingleses, por causa da disputa política com os ingleses. E aí criaram uma série de mitos, de coisas que às vezes aconteciam na própria Inglaterra, mas que não aconteciam na Espanha, de coisas que eram criadas, forjadas, instrumentos de tortura forjados e outras coisas. E esses foram usados. Quando você lê a história da inquisição espanhola, claro que novamente, como tudo... Tudo na história, como até agora acontece, abusos foram cometidos. Toda a história da inquisição matou menos pessoas do que a primeira semana da Revolução Francesa. Em séculos e séculos de história. Quantas pessoas... Não, a gente está falando... Quando a gente fala da inquisição, a gente fala na casa de poucas milhares de pessoas. E vejo quando fala mata, o termo é muito curioso, porque... Como a pena era entregar o cara às autoridades civis, na verdade, em grande parte você está comentando as penas da Idade Média, não tanto a própria inquisição. Mas tem uma diferença... Existiam penas de queimar, mas veja, quando você fala inquisição, você tem que olhar o fator comparado. Era assim, a última instância. Eles primeiro tentavam converter a pessoa. Eles pensavam o seguinte, a heresia, isso o São Tomás de Aquino fala, é a pior forma de crime que existe. Porque se um cara te vende um produto falsificado, ele fala que isso aqui é jujuba, mas na verdade é veneno, ele vai fazer mal ao seu corpo. O herege, ele está fazendo mal à alma alheia, porque ele está dizendo que ele defende a doutrina verdadeira quando ele defende algo, um erro, que pode condenar as almas, não o corpo. E aí o sujeito tinha toda a oportunidade de se defender, de se converter, ele era admoestado várias vezes, e quando a igreja considerava que não tinha mais jeito, ela pensava que a fogueira seria a última chance do cara no desespero de se converter. Veja, veja, só uma coisa importante sobre a inquisição, que acho que muitas pessoas estão dizendo errado isso. Existia fogueira como pena antes da inquisição. Ah é? Claro, claro. Existia duela. Uma graça de touro do caramba lá, que colocava o maluco dentro de um touro de bronze. Existiam todas as penas mais violentas que tem. O Japão, que matou padres, você botava o cara enterrado no negócio, arrancava a cabeça do cara. Tinha todas as penas mais violentas do mundo. Existiam Roma Antiga, na Grécia Antiga, e muitas delas vinham do barbarismo. Era muito comum na Europa julgamento por duelo. Dava uma espada para cada um que estiver errado, morre, corta a cabeça do outro. Cara, as penas já eram terríveis no mundo medieval. No mundo medieval não é 2023. Ah, mas no meu ar-condicionado eu acho tudo horrível. Bom, mas é que a história da humanidade não foi feita do seu ar-condicionado. O mundo nem sempre foi à sua época. O que você tem que olhar na Inquisição é no contexto de, bom, depois da Inquisição ficou melhor do ponto de vista do processo judicial ou pior do que estava antes. Essa é a discussão. E a verdade é que foi um avanço do ponto de vista processual. Porque antes era acusatorial. O cara chegava e falava assim, fulano é culpado. Joga, dá uma espada para cada um. Em alguns países literalmente acontecia isso. Descobre quem é o cara. Linchamento público? Executava o cara na hora. Agora quando você tem um padre investigando, fala, cara, vamos ver se o cara está neste grupo específico. E aí é o final do julgamento quando o cara fala, cara, vamos entregar para autoridades civis. As pessoas confundem o que é a Inquisição com a dureza das penas das autoridades civis medievais. São coisas historicamente diferentes. É porque a pena era aplicada pelo poder temporal. A investigação. E não era a igreja. A igreja falava, fulano é herege ou não é herege. Claro que não tem como, porque a igreja não é o Estado. E a igreja não tem a prerrogativa disso. Temperança. Isso é muito importante porque, novamente, as pessoas têm que ler esse livro. Ler esse livro, Inquisição, Tribunal de Misericórdia. Tribunal de Misericórdia é porque era um tribunal que o cara podia se arrepender. Mas a galera já vai falar, vocês estão passando pano para a Inquisição. É só pensar o seguinte. É muito bom essa terminologia de passando pano para a Inquisição. Você fala um livro e fala, cara, tem um livro que conta a história real. Está passando pano para a Inquisição. No mínimo anacronismo, né? Não estou falando isso no chat, Paquito. Sabia. Porque, assim, hoje... É, mas as pessoas têm que parar de ser frescas com a história. Isso é muito importante, cara. Porque eu já cansei das pessoas... Mas não foi violenta? Não teve esse papo? Não, então, pensa hoje. Hoje nós vivemos num regime de censura. Inclusive foi um tema que eu trouxe a baila aqui no último debate. Não vamos entrar em detalhes. Tá. Mas se existe alguma proteção para o indivíduo, para o indivíduo civil comum, contra uma ditadura, suponha, do judiciário, como aconteceu na Venezuela, vai... Tá. Qual é a única barreira legal que existe contra isso? Habeas corpus, devido ao processo da lei, ampla defesa, indúbio pro réu. Tudo isso são criações da Inquisição. A igreja criou isso para evitar essas arbitrariedades... Ah, é? Criação da igreja, é isso? Sim. Porque aí o nobre chegava lá, falava, ó, vou pegar a terra daquele cara e acusar de heresia. Acontecia isso. O uso político dessas acusações. Claro. Então, os tribunais da Santa Inquisição, do Santo Ofício, desenvolveram o moderno direito processual. Contar a história real é muito diferente de passar pano. E eu acho que as pessoas têm que ter maturidade para discutir esses temas. Mas hoje, qualquer conto de fadas que você conta sobre a história, que demoniza... Meu Deus, Inquisição... Inquisição é simplesmente um sinônimo de história das bruxas. Aliás, só para constar que caça às bruxas não tinha nada a ver com Inquisição, era feito pelos americanos, que eram tipo evangélicos. Ah, é? Claro. Eram os puritanos. Inclusive, um dos caras que fizeram o... Meu Deus, não, puritanos. Você tá falando de Salem, por exemplo? Claro. Inclusive, um dos caras que presidiram a queima das bruxas era o reitor de Harvard. Caramba. É claro. Agora, o reitor de Harvard, quero ver quem vai implicar, como matou as bruxas. É maravilhoso. Porque aí tem um professor de Harvard. Muito bom isso, hein? Um progressistazinho professor de Harvard, que todo mundo paga pau porque é viva Harvard. E aí, a própria instituição, o cara foi lá e participou da queima das bruxas. Ninguém fala nada. Mas vai ter uma palestra em Harvard falando, a inquisição espanhola, vocês não têm noção. Então, por exemplo, a Inglaterra... Na queima das bruxas, ali não tinha devido processo da lei coisa nenhuma. A Inglaterra de Henrique VIII, era muito como se pegar os... e da Elizabeth I. Você pegava padres, cortava a cabeça deles e empilhava as cabeças deles na torre de Londres. Fizeram com várias. Podem pesquisar a história. Elizabeth I, perseguição religiosa dos católicos. Podem ler. Muito comum. Entraram em Glastonbury, pintaram tudo de preto para falar que é idolatria. Cortaram as tripas dos padres e saíram arrastando eles com cavalos ali. Elizabeth I, rainha do negócio. Na Revolução Francesa, fora os estupros nas ruas, fora a execução de padres e o enforcamento deles em público, eles mataram tanta gente. Faziam filas e filas de listas de crianças para serem mortas. Mas é em nome da liberdade, é idolatrado. Isso sem falar de... E as freiras ursulinas, coitadinha. E aí, em nome de tudo isso, tudo isso, há uma passagem de pano gigantesca. Ah, mas Guilherme, Revolução foi a liberdade. Então você matou, literalmente, todo mundo na França. Matou, literalmente, todo mundo. Se passa pano. Você esquartejou a boa parte da Europa. Você fez todo esse negócio. Todos esses negócios são passados pano. Aí quando você olha um tribunal medieval, que as pessoas eram encaminhadas para a autoridade civil, é o maior problema da humanidade. Gente, isso não é história. Isso é puro delírio. Isso é absolutamente propaganda, porque você está selecionando o negócio que você quer pegar. E isso não quer dizer... E é a mesma coisa com colonização. A colonização portuguesa e espanhola foi horrível, foi horrenda, todo mundo morreu. Engraçado. Quando você olha a população do mundo anglo-saxônico, as pessoas não são muito misturadas, entendeu? Você percebe que tem uma certa... Alguma galera não está lá, sabe? Alguma coisa aconteceu com a população indígena dos Estados Unidos e não foi... Provavelmente não foi tão pacífico, entendeu? Provavelmente não, não foi, né? No Brasil, simplesmente você vê a mensagenação como algo muito mais presente. É óbvio, é evidente, isso é plasmado na cultura. Mas neste contexto da lei anda negra, você teve a inversão, a total troca de narrativas. Então você tem uma demonização de Portugal, Espanha absoluta. Essa demonização, cara, é um problemaço. E ela acaba com a autoestima nacional, porque hoje o brasileiro, ele tem vergonha. Ele sempre é, ah, o Brasil é idiota, o Brasil é uma porcaria, a nossa história é um lixo, Portugal é um lixo, Espanha é um lixo. Isso me deixa muito triste. Porque o cara pega a narrativa pronta de reescrever a história sob um viés iluminista e compra. A história da igreja foi mentira. Então você conta a história engraçada. Todo mundo ouviu na história a Escola dos Abusos. Quem ouviu a história dos santos na escola? Bem contada. Quem ouviu sobre São Tomás de Aquino? Com calma, bem explicado. Quem ouviu quando o Felipe II tentou parrar várias das atrocidades, que foi rei do Brasil? Quem ouviu contra o que lutaram os caras, sabe? Contra que estavam lutando vários desses caras que por vezes são demonizados. A própria história dos cátoros. Quem aqui já tinha ouvido os que falam assim, ah, passou pano? Quem já tinha ouvido sobre os cátoros que falou isso? O cara não faz a menor ideia e ele está reagindo emocionalmente à palavra. Então, esse é o lado de Inquisição. É mais um dos mitos que o mundo moderno criou junto com cruzadas, junto com tantos outros. A igreja era consciente. Mentira. A grande maioria dos cientistas que tem na história, muitos deles eram católicos. Vários deles. Ah, a igreja perseguiu padres. Copérnico era um clérigo da igreja. Galileu foi condenado, não tinha nada a ver com ciência. Galileu foi condenado por xingar o Papa, que era tipo o primo dele. Ele ficou em prisão domiciliar e as filhas dele, que eram freiras, rezaram por ele. E ele também negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Giordano Bruno foi condenado porque ele tinha uns feitiços para seduzir a mulher dos nobres e irritou os nobres. Não tem porcaria nenhuma a ver com ciência. Quem matou o cientista foi a Revolução Francesa, que matou o Lavoisier, que era o maior cientista da época. Então, a falsa história que está sendo contada em relação à igreja é muito importante. E enquanto o Brasil não sair dessa, vai ficar sendo mentido.